E o Caju Cap chegou na bonita cidade de Maruim, viemos trazer o segundo prêmio, uma Honda Start zero quilômetro e você conhece o contemplado a partir de agora. E esse é o Carlos, que está feliz da vida. Muito feliz, muito feliz. Esse dinheiro chegou em uma boa hora, né? Primeiramente a fé e segundo o Caju Cap, que vem trazendo alegria para o pessoal de Sergipe e outras cidades vizinhas. O que eu mando é o recado para quem está me assistindo é que compre o Caju Cap e confie, tenha fé, porque realmente um dia chega a sua vez. O promotor pé-quente Rubens, que faz parte da Regional Laranjeiras, mandou o seu recado. Eu faço que nem Carlos Alex, vem adquirir o seu Caju Cap e fique comigo, que é Maruim. Parabéns, Carlos, por ter adquirido o Caju Cap e ter contribuído com as ações do GAC e Sergipe.